e nesse momento aqui me parece que a vantagem está com bolsonaro agora vamos ver a jogada da terceira via né a terceira via poderosa tem os meios de comunicação estão todos aí Banco Itaú é tudo gente graúda né muito graúda e o pessoal do bolsonaro já não é tão quer dizer numericamente são muitos os 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 capitalistas médios e tal que estão com bolsonaro agora qualitativamente eles pendem para a terceira via vamos ver o que que acontece né e tem mais eu vou fazer mais uma pergunta aqui que mandaram para o PIX com Lula é que eles não perguntam nenhum deles e basta ler o jornal o estado de São Paulo é três bater era no começo era assim era três matérias por semana contra o Lula era três por dia quando chegar na hora da eleição o jornal inteiro contra o Lula a Globo né vamos buscar lá a mulher que o Lula namorou 700 anos atrás dá um jogador na cara na cara dela então ela é machista e tá isso isso aqui vai ser um show de horrores e o pessoal do PT todo assim ai vamos ganhar no primeiro turno e tal é o o o pro PT a gente teria que dizer o seguinte é eles não estão jogando sozinhos e o PT acha assim que a eles e o povo não tem rede Globo não não tem né o jornais burgueses não tem os banqueiros não tem nada é só o povo e o Lula o Lula e o povo aquela coisa linda e tal E aí